Oi pessoal, hoje a gente tá aqui na Filadélfia, deixa eu pegar essa coisa, a gente tá aqui na Filadélfia, um rolezinho, ali atrás tem, acho que é um museu, é a escadaria do Rock, aqui bem aqui, aqui tem uma estátua de ouro, não sei o que que é. Hoje a temperatura tá boa, tô só com duas blusas, bem suave, suavidade. Então, descobri aqui, lendo ali, que eu acho que é Jane Dark, Jane Dark deve ser a Joana Dark, né? Foda a estátua, muito alagaro, né? Na estátua do Rock ali, tirei umas fotinhas, povo, tudo pra tirar foto aí, uma fila, eu já peguei as minhas, tá lá no Instagram, dá uma olhada lá. Agora tem a escadaria, que tá bem ali, a escadaria tá ali naquela, ali do lado. E aí 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 Vai, começa comemorando ainda, vem. Não, eu já tô cansado. Tanta Aqui é o quê? Não sei Aqui É o museu É o museu Ah, o museu. Legal, o museu da filada. Olha lá em cima lá, que da hora. Um monte de gente pelada. Vem aqui, ó, tem umas pessoas peladas. E aqui, os pezinhos do Rock. E o Rock tinha pezinho de mulher. É Tô fazendo isso aqui pro field. Pra você É mesmo? Nossa Vai, vê os pezinhos aí, Rock. E o Neira também tem pezinho de mulher. Por quê? Pode ficar um sapato. Ou eu que tenho um sapatão. Pés de homem, o Rock é quase 40. Então eu sou sapatão. É Sapatão A vista ali na frente. Show de ver. Parece uma perna de frango, mas na verdade é uma perna de perereca. Perereca. Tá comendo perereca. Adoro. Tá comendo perereca. Adoro. Mostra, é perereca. Perereca. É essa perereca. Tá comendo perereca. Credo. Ela come o perereca. Tchau, tchau.